Amigo tem participações, Cauã, feliz dia das mulheres para minha mãe Suelen, olha aí Suelen, que homenagem maravilhosa essa, mandou foto da mamãe, a Sandra, minha homenagem vai para a dona Marlete do Cidade Nova, mãe, avó, amiga e muito mais, olha aí gente, que homenagem linda, mandou foto, olha lá, coisa boa, obrigado Sandra, e o André, minha homenagem vai para minha esposa Estela e minha filha Júlia, olha lá, está cercado de mulheres então, mandou fotos, que parecidas, e o Marlon, essas são as mulheres da minha vida, esposa Débora e filha Laura, parabéns a todas as mulheres, olha o Marlon participando com a gente, mandou foto das meninas aí também, obrigado Marlon, e a Pami, hoje minha homenagem vai para minha avó Bia, a mulher mais guerreira que conheço, te amo muito, beijos de todos seus netos, bisnetos, tataranetos, gostei, legal Pami, mandou foto para ela então gente, parabéns, e o Pedro, essas são as mulheres da minha vida, ô Pedro, uma esposa maravilhosa, três filhas lindas, esse Pedro tá feliz da vida, flamenguista, ô Pedrão, e a Joelma, essa é a minha guerreira, minha mãe Yolanda, que é muito, olha aí a Joelma participando com a gente, sorriso no rosto, feliz da vida gente, obrigado dia das mulheres, para as minhas filhas Júlia, Carol, Eloá, e a minha neta Helena, só nome bonito, tá vendo? Olha aí as meninas gente, que legal, mandou foto aí para nós, obrigado Josi, e a Mara, feliz dia da mulher, para minha mãe Zona Marli, olha aí a Marli, ô claro gente, ô dona Marli, tô com uma saudade de comer aquele seu pastel, aquela massa sequinha, deliciosa, não se convida, não se convida, porque agora o cinegrafista que trabalha comigo no período da tarde, é o Davi Souza, ok? Tudo certo? Vinícius, feliz dia da mulher, para minha rainha, olha aí, vamos ver a rainha? Olha lá, ô Vinícius, esse garoto é muito querido, né? Maravilhoso, obrigado Vinícius! Josué Rio, meu grande abraço, vai para minha mãe, dona Graciema, olha aí o Josué, fazendo homenagem, é merecida, é merecida essa homenagem Josué. Quem também chega por aqui produção, a Isa, desejo feliz dia das mulheres, em especial para essa irmã e amiga Josenira, olha aí, mandou a foto da Josenira para a gente, brigadão, continue participando, balanço geral volta já já. Eu, minha filha e Nora, parabéns pelo dia das mulheres, olha aí a Benta participando, que legal esse registro, hein, Benta? O Nilton, quero prestar minha homenagem a minha esposa Rose, minha guerreira, companheira e amiga dedicada, olha aí o Nilton, mandou a foto para nós, que legal, Nilton, parabéns. A Janaína, feliz dia das mulheres para a mulher mais importante da minha vida, minha mãe Maria. E a Janaína participando, mandou foto da mãezona aí, obrigado Janaína. E também a participação que vai chegando, diz assim ó, beijos especialmente para minha mãe Josélia, minhas queridas amigas, olha aí, cadê, mandou a foto, que legal. Tem mais, João Vitor, gostaria de parabenizar todas as mulheres, em especial a minha madrasta, mulher guerreira, te amamos, você é um exemplo de mulher. O João participando com a gente, mandou foto aí para fazer o registro e eu homenageei minha esposa maravilhosa, minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, minhas avós, né, parabéns. Minha tia Josane, parabéns pelo dia da mulher. Minha tia Josane, parabéns pelo dia da mulher.